Apenas um minuto para desresar Neste minuto, toda a minha vida Jesus, quero viver Neste minuto, bendito, toda a minha vida Jesus Apenas um minuto, toda a minha vida 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 E eu sinto tudo, e eu vou a minha vida Jesus, eu quero me dar E eu sinto tudo, e eu vou a minha vida Jesus, eu quero me dar E eu sinto tudo, e eu vou a minha vida Pode mais que o ouvido inteiro, e eu sinto Apenas um minuto, e eu quero se restar Pode mais que o ouvido inteiro, e eu sinto Eu quero me dar E eu sinto tudo, e eu vou a minha vida Jesus, eu quero me dar E eu sinto tudo, e eu vou a minha vida Jesus, eu quero viver E eu sinto tudo, e eu vou a minha vida E eu sinto tudo, e eu vou a minha vida E eu sinto tudo, e eu vou a minha vida E eu sinto tudo, e eu vou a minha vida Quero sentir, quero viver, neste minuto, toda a minha vida, Jesus, quero liberar, este minuto, toda a minha vida, Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus Gente, eu sou a Deus a cada dia mais gramas Minha vida é a minha vida 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 Nossa senhora, 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 senhora em todas as vidas Minha vida é a sua Quatro ontem, nossa terra Só que eu não tenho certeza Nossa senhora, minha vida Qu aberra, nosso dinheiro A tua palavra, oh Deus Estes aqui, oh Deus Não importa se o outro lugar é melhor Oh, 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 oh O próximo God, já promete o Senhor Os céus morigns Os céus mora estamos Se Deus fosse Se Deus hades Se Deus fosse